A Polícia Federal vai ouvindo essa história. Prendeu um grupo de funcionários do aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo. Fred, mas o que esse grupo fazia? Eles são suspeitos de enviar drogas para o exterior, trocando bagagem de passageiros. Inclusive, duas goianas teriam sido vítimas desse grupo e estão presas na Alemanha há um mês. Olha essa história. Quem conta pra gente é Patrícia Piazza. Põe na tela. Olá, exatamente. A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira e prendeu seis funcionários terceirizados que trabalham dentro do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Eles seriam os responsáveis pela alteração nas etiquetas onde estavam as drogas, nos nomes das duas goianas. As mulheres saíram aqui de Goiânia, do aeroporto Santa Genoveva, com destino final a Berlim, mas foram abordadas e presas em Frankfurt, na Alemanha. A delegada, a superintendente da Polícia Federal, falou sobre o caso. Ela despachou a bagagem em Goiânia e só pegaria no destino final. Elas embarcaram com malas contendo menos de 20 quilos e foi identificado no aeroporto da Alemanha malas com 20 quilos de entorpecente em cada uma das malas e foram presas em flagrante. Elas afirmaram que a mala não pertencia a elas, mas, diante da identificação de que essas malas estavam no nome delas, elas foram presas. Além dessas duas goianas, dentro da investigação, existem outras goianas brasileiras, que também teriam saído do aeroporto de Goiânia com escala no aeroporto internacional de Guarulhos e outro destino, França. Nesse outro caso, elas não foram presas, porque elas chegaram no destino final e, de fato, pegaram as malas delas. O delegado Rodrigo Teixeira falou sobre as provas materiais que confirmam a inocência das duas goianas. Foi feito o levantamento por nossa equipe policial das imagens dos aeroportos, cotejando a bagagem quando elas embarcaram em Goiânia e com a bagagem que foi despachada do aeroporto de Guarulhos com destino à Alemanha. Então, nós temos as imagens, nós temos a pesagem também, que conta, e agora, em razão aos presos, há na área restrita a modificação das etiquetas nas bagagens. Então, nós já obtivemos essas imagens para que faça prova em favor das goianas. A família das duas goianas acionou o governo de Goiás para intermediar as negociações com as autoridades policiais lá de Frankfurt, na Alemanha. Temos feito o trâmite para poder solicitar as autoridades alemãs, através da nossa rede do Ministério das Relações Exteriores, que pudesse dar o atendimento a elas enquanto detidas e um especial olhar sobre a condição dessa circunstância que elas foram presas. Sendo que existe um extenso conjunto probatório que indica totalmente para a inocência delas. E nós aqui estamos conscientes dessa inocência delas.